Fala pessoal! E aí, beleza pessoal? Tudo bem com vocês? Hoje começamos a trabalhar tarde, hein? Na realidade eu não tô considerando nem isso um horário de trabalho, eu sou o Luciano Candeias Seja bem-vindo ao nosso canal lá no Deezer, no Spotify É só pesquisar Luciano Candeias, você acha o nosso som, né? E vai ter lançamento E em qualquer rede social que pesquisou Luciano Candeias, você nos acha Beleza? Bom, começamos seis e meia, né? Pegamos a nossa primeira corrida Agora à noite a gente tá fazendo só um... É só pra fazer conteúdo, porque trabalho mesmo não... O foco agora não vai ser esse, só fazer conteúdo pra vocês Porque hoje, né? Eu troquei o óleo do carro É... fiz muita coisa... é... troquei o óleo Calibrei pneus Né? Fizemos a troca do filtro de ar, filtro de óleo Aquela troca de óleo completa É... do nosso carro Tá com 135 mil rodado E... enfim... A gente tá... é... rodando aqui com o nosso carango Né? Fazendo as corridinhas Tenho que regular esse farol aqui, ó... da esquerda, galera Ó, se vocês verem, ó... Ele tá mais baixo que o da direita O da direita tá tendo um alcance mais... mais... mais pra cima Ele não Vou pegar aqui pra esquerda E... depois eu vou regular amanhã Porque eu troquei o farol baixo dele Né? Mas é isso aí Hoje eu fiz um vídeo, soltei no canal Tá tendo a dificuldade de estar com 13 minutos o vídeo E o vídeo não tá indo, né? Parece que... eu acho que é Deus que não quer que vá pro canal Mas eu não vou falar o tema, não Se ele sair no canal... aí depois vocês veem E agora... esse segundo vídeo aqui Né? E aí a gente tá aqui no corre Tamo aqui na luta Né? Dirigindo nosso carango Nossa ferramenta de trabalho Né? Na correria Pra pagar conta E enfim Mas e aí? Como é que tá sendo pra vocês esses dias, né? Conta pra gente aí É uma coisa que a gente fala aí sobre... Pra quem trabalha com veículo, né? É manter... é fazer a manutenção preventiva dele, né? Fazer Tá aqui com gás, ó Tá zeradinho ali Tá cheio Rodamos aí 19km Geralmente ele cai do primeiro ponto ali, né? Que são quatro que tem ali verde E ele cai do primeiro quando chega 24km rodado aí Não chegou ainda, ele continua ali Mas é bom que já tá abastecido pra amanhã Mas vamos rodar um pouquinho hoje De boa Né? Fazer umas corridinhas aí Fazer matar uma grana Que vai ter que trocar pneu depois É... Trocar o sensor É... De combustível De marcação... Da marcação do combustível, né? Que o meu tá falhando Mas como eu trabalho muito com gás Então eu controlo muito a... Né? O... O nível de combustível ali pelo gás, né? Então é isso, galera Tá, mas ó É uma coisa certa, viu? Parece que não Mas esse... O layout, né? O design desse carro Ele é muito bacana Muito atual, né? É... Ele consegue superar de boa Aqui o Sandero Que eu tive, né? Tive um Sandero O design interno desse carro É isso que é 2015, viu? Consegue superar aí De boa, de boa De boa 14, 15 O Sandero 18 19 É um carro muito bom Quem dirige um Corolla E dirige um HB20 Ele sente uma certa semelhança É o carro que mais se assemelha ao Corolla Na dirigibilidade, né? No conforto Na condução Que esse carro Ele foi construído pra conforto É tanto que tem um probleminha crônico Em todo HB20 Tanto o sedã quanto o hatch As molas traseiras Elas são muito molinhas Ela prioriza o conforto Mas quando você carrega peso Ele baixa logo Ele não aguenta Então É... Tem uma crítica aí Dos donos de HB20, né? O pessoal sempre opta Por colocar molas de GNV Mesmo o carro não tendo GNV Aí a galera coloca Molas de GNV no carro Pra aguentar, né? Pra ele ficar um pouco mais Mais rígido Vai ficar um pouquinho mais durinho atrás Não tão confortável Mas principalmente O HB20 sedã Que tem a rabeta Tem a traseira dele Que acaba raspando Vai passando um hatch aqui, ó Os hatch A galera não liga tanto Mas o sedã, meu amigo Quando eles Eles raspam muito É depender da região Que você passe Aí a traseira Para-choque de baixo O meu mesmo já tá raspado O para-choque É aquele ganchozinho De... Pra desatolar o carro Pra guinchar Pra puxar o carro É... Que fica bem naquela Bacia do... Que fica o estepe, né? Ele raspa muito Pega muito no chão E foi até inteligente Da Hyundai Colocar aquele ganchinho Pra o... Né? Pra o engate ali Do carro Bem embaixo Daquela bacia Porque não raspa ela, né? Quando pega Pega o gancho Que, né? Que você usa Pra puxar o outro carro Então... É muito válido Mas é isso, pessoal Like no vídeo Se inscrevam no canal Acompanhe sempre O nosso canal aqui E a gente tá por aqui, ó Dirigindo pelo Baronesa Dirigindo aqui pela região de Osasco Pelo Baronesa, né? Tava a linha em... Opa, tocou outra Curtinha Lá, né? Quantos km? Um dá 3.6 Por 7 reais Tá bom Quase... Quase o dobro, né? Tá bom Vamos lá Vamos buscar De grão em grão O galo enche o papo E a gente segue dirigindo aqui Pelo Baronesa Aqui em Osasco Vamos que vamos, pessoal Dirigindo pelo Baronesa De HB20 É o nosso carango, né? Beleza, mas é isso, né? A noite tá fria, galera Eu tive que ligar o ar quente aqui E tá quente mesmo Vamo aqui dentro agora O passageiro quando entrar Vai dizer Nossa, tá quentinho Aqui a panorâmica, né? Pra lá USBT Pra cá É o centro de Osasco Nesse sentido centro Mas é isso, pessoal Like no vídeo Se inscrevam no canal E acompanhem os nossos vídeos aqui Que são diários Tamo junto Fiquem com Deus E lá no Deezer No Spotify É Luciano Candeias